BT, Liminha, temos uma decisão importantíssima a ser tomada Ontem o garotinho falou, deu a sugestão do chat, tal, de não sei o que Para melhorar a dinâmica do jogo, a gente deveria liberar o portal com minério Aí vem aqueles mais extremistas Ah, joga no modo criativo então Ah, pá, 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 pá Aí eu abri uma votação E na votação mais de 77, 78% queria portal com minério Só que aí, velho, a gente não sabe, vai ter golpe? Não vai ter golpe? Portal é com minério? Resetou? Boto impresso? Meu Mas e a aventura de ir com o barcão pegar o minério? Então, isso aí foi... Eu acho que corta uma parte fundamental do jogo, se você exportar o minério Isso daí, Liminha, é um negócio importante que eu falei assim, ó, antes de eu mudar se vai ou não tirar, vamos fazer uma conversa antes e vamos tentar, pelo menos, fazer esse rolê de ir num barco, ver, fazer essa missão minério No episódio anterior aí, de Valheim, tá ligado? É, no minério, às vezes, pô, se chega num lugar ali, não custa nada fazer uma fornalha, às vezes até assar no lugar Beleza, então, ó, a gente tem um barco, ontem eu usei o ferro que a gente tinha pra dar um machado pro BT, usei 10 pra fazer o barco novo, que é o barco mais potente e fiz uma picareta melhorzinha pra gente ter uma picareta pra se precisar pegar... A gente, mano, focou em recurso, Liminha A gente podia chegar já pegando esse barco, tirar tudo do inventário e vamos pra uma ilha, velho, diferente, pegar minério de ferro, farmar minério de ferro com inventário vazio É, mas o problema de no vazio é que é no pântano isso aí, né? Dá pra ir também Não, no vazio o que eu digo é com as coisas aqui do dia a dia, tá ligado? É Ai, eu bati sem querer na colmeia, as abelhas vêm pra cima Ô, Liminha, faz uma comidinha pra nós Espera aí que eu vou ver como é que tá La Plantation E aí E aí E aí E aí Alô? Fala, garotinho Salve Estamos só esperando tu Valenzô? Valenzô, estamos esperando tu pra sair de barco pra uma jornada do metal, garotinho A gente vai na jornada do metal Como é que a gente tá com o ferro? Deu pra fazer só o barco? Deu pra fazer o barco, uma picareta, um machado e é isso É isso, é isso Pô, se todo mundo for na pegada, inventáriozinho na humilda É... A gente chega grandão, velho A gente dá pra lutear muita coisa, velho Deixa eu ver Ó Cara, a calça de troll Ela dá o que? Armadura 6 Essa aqui Ela dá armadura Armadura 10 Aqui a calça de couro de troll Deixa eu melhoria Capa de troll Eu vou melhorar minha capa do troll, velho Beleza E vamos Flecha Tá faltando madeira Caramba Tá bem confuso, né? Tá bem confuso Na base, mas é isso Ainda tava um osso, velho, ontem Pô, a gente saiu tudo cagado, garotinho Foi... Tava complicado ontem Foi uma piada, velho O final do nosso dia ontem Foi muito osso A gente tava cansado Coleco, eu ainda fiz live ontem, velho É, então Fazendo projeto agora Depois do gaulês Olha aí, que guti Que guti Partiu? Não, calma Minha, como é que tamo de rango aí, velho? Cara, teve aonde... Teria alguma coisinha pra fortalecer o teu amigo? Nada, por enquanto não A gente é um processo lento É Um processo lento Tá Eu já consigo fazer umas linguiças Deixa eu ver Olha aí, velho Nunca comi a linguiça, velho Ah, mas tudo que vocês conseguirem de... Pô, mas tá uma vaza, iniminha Botaram o opinho aqui Madeira Carvão Caralho Não, mas esses dois aqui é vaza Que não tem lá Eu fiz uma capa de troll Ainda não tá identificado Tá certo Caramba, muito burro, velho Caramba Garotinho, você tá usando que capa? Ah, capinha ainda é a... Mas pode me dar essa de pobre aí Olha aí, ó Que guti, hein? Que guti Aqui é... Deu pra fazer quatro linguiças pra cá Ué, mas eu perdi Porque a minha dela pede ser Mas ela é level 2, velho Essa aqui é level 1, é pior Quatro linguiças aqui pro BT Deu pra mim Quatro linguiças pra cada Deu pra fazer Então vambora, vamo Bar colou Peraí, peraí É reparar as coisas E bar colar, velho Tá, vou guardar as paradas Aqui no inventário Pô, deixa eu ver Se tem mais cinco Peles de troll aqui Que dá pra upar Ô, 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 ô Liminha Tu não jogou a linguiça em mim não, velho Tá aí, tá aí Tu não jogou essa linguiça em mim não, velho Joguei, tá aí Tá aí, tá aí Não tem mais pele de troll não, BT Pode crer É, depois eu Deixa eu deixar ela aqui Ó, cardo, galera Cardo, florzinha, cogumelo Pegou Não pode postar Eu fui, eu fui Quem quer andar de barco, eu fui Bora Não, vai descansado Tem que pegar o descansado Aproveitar que tá de dia É, assim Tem que fazer um portãozinho aqui, né Pô, galera Não sei vocês Eu tô zerado Pô, não tenho comida nenhuma, velho Fora a linguiça É nessa que a gente se lasca, pô É Tem que calma aí, Gal Tem que calma aí, Gal Tem que calma aí, Gal Tem que ir, tem que ir Chega lá Volta pior do que foi Você gasta item pra ir Em vez de voltar com ele E aí é meia hora só pra resgatar o corpo Pera aí, pô Eu vou, eu vou Vou dar essa fechada aqui Vamos esperar ficar de noite Pera aí, pô Você tá fechando Não tem mais acesso pra caçada Aí tá chorando, pô Tem porta aí, pô Tem porta na base, pô Pô, mas faz uma porta de cada lado, pô Tamo sem madeira, velho Tamo sem recursos, velho É madeira de meia essa daí, né Eu fui pro mar Não, não, pera aí, pô Pegar só um Algum coisinho, um jabalizinho Alguma coisinha aqui, velho Faz ela, Gal Caramba, que mebrina é essa? Pô, compartilha os mapas aí na mesa também, hein Boa O mapa aí cartográfico Caramba, tá uma sauninha aqui, né Pô, uma parada, viu Já avali Uma estrela Duas estrelas Dá muita carne E o filho dele nasce duas estrelas Então se achar aqui perto da base Bora ser caro Não mata, né Pode crer Mas é raro, viu Fiquei quatro horas pra pegar Duas estrelas lá Que foi de base Cara, vamos fazer o seguinte, ó Tá de dia Ficou de noite, a gente dorme e vai Porque aí a gente aproveita full Ué, vamos andar no mar no escuro mesmo? Não A gente dorme e vai Tá Poliminha, os bichos estão protegidos aqui Não era pra eles estarem morrendo, tá ligado? É que a última vez deu ruim lá Foi outra cagada Levamos a gente Levaram os bichos pra lugar, tá ligado? Ué Assim Saiu correndo e levou os bichos pra base E aí destruiu Agora vai dar certo É que eu não achei as duas estrelas aqui Essas duas estrelas já estavam em outro continente Opa, acho que rolou um... É um ovo ali agora Já vale soltar ovo? Não, é um rabanete pra eles comerem e reproduzir Caraca, que neblina é essa? Caraca, que neblina é essa? Agora vai dar certo Vai ter uma produção sustentável de cenoura Vai ter uma produção sustentável de avali Vai dar certo Caraca, que embaralhe Boa China Tivemos alguns problemas aí Engenheiro é AD velho Mas é Deixar aqui Vamos no mercador Cortar umas árvores aí Enquanto Enquanto não vira noite Deixar aqui Deixar aqui Vamos embora Deixar aqui Deixar aqui Estamos tranquilos né Imperial e Fúria Ganharam? Ganharam! Quem tá chegando agora? Imperial e Fúria Ganharam aí No dia de hoje Vou baixar aqui Só alegria Ó, mano, eu vou baixar aqui Ó, madeira de lei Vamos lá. Vamos lá. Beleza, 450, ó. Pegamos o peso limite. E vamos. Nem derruba tronco, mas é, a Imperial ganhou, ganhou. Um salve aí, João, Jonathan, Thiago. A gente vai umas duas horinhas, olha. Eu tenho até, mais ou menos aí, até as oito aí. Estamos começando... É, assim, a gente... Experiente do pântano, já dá pra dizer que a gente tá, tá ligado? Eu não sei se a gente começou a explorar agora, porque a gente já fez algumas peripércias lá. Eu não tenho mais medo do pântano. Deveria ter, talvez, né? E aí, como é que tamo? Farmante, né? Vamos ver a nossa carninha aqui. Vocês foram atrás de comida, então? Eu tô, velho. Tô levando o tronco até... Eu tô, eu tô aqui. Muita carne de peixe. Boa. O jabalizinho tá rolando também? É, o jabalizinho tá mais difícil, velho. Maramba, oi. Caramba, ele matou. Pele de servo. Ele matou o servo. O F. F. Canalha, né? Delivery, delivery, né? Tá ficando noite, né? Tá ficando a noite. Tô retornando, né? Para a base. Tô retornando. 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 Devia ter pegado o buff da madeira, né, mas agora já é tarde. Beleza, vou dar mais essas daqui e já era. Aí, beleza, mais 450. Levamos, levamos, tô levando 900 quilos de tora, velho. Pão. 900 quilos de tora, dormiu? Tem que assar a carninha aqui, né, pra gente já levantar e não perder tempo de manhã, velho. Vocês dividiram a cartografia lá? Ainda não. Vão ficar falando, ó, vou dividir, vou dividir, mas... Nunca divide, né? Nunca divide, velho. Isso aí, padrão. É... É... Aigão 5 Ué Ah, meu boneco tá forte Ixi, quebrei a fogueira Tem pedra aí pra botar, fazer uma fogueirinha ali É, mel de bolsa de sangue Oh, o que tá saindo aí pra nozinha? Vitamina de lodo Que dá 50 de vigor Pega aí, galera Ó, tem um aqui Aonde? Aí, legal Vou dar uma pro BT também Cara, daria pra fazer mais Não tem mais frutinha vermelha, morango Eita Só tem um morango E eu sempre peguei Eu sempre peguei Difícil, hein? Difícil isso aí, cara Cara, fica muito, fica muito Não faz nem sentido comer Nem vale a pena comer Não faz nem sentido comer Não faz nem sentido comer Não faz nem sentido comer Vamos fazer um portalzinho também Para levar no destino do barco Só pra ter Pode ser, pode ser Cara, tem algum portal que a gente não tá usando, viu? Eu acho que vai ir de base. Não, só não tira do mercador, velho. Não, eu vou fazer outro, vai. Não é uma ideia. Hum, precisa de madeira de qualidade. Pega a costela aí, ó. Ah, vamos dormir, rapaziada. Senão nós vamos ficar nessa daí, vai virar dia. Não, mas se dormir e ficar se afrontando no dia, é melhor se afrontar agora. É melhor se afrontar no dia. É, mas vocês não estão prontos? Não. Eu tô pegando a madeira lá pra... Ninguém tem 10 madeiras de qualidade? Só se tiver no baú das madeiras, velho. Pode ter um monte de madeira, é delay. Vou fazer um portal aqui e um na localização de onde a gente chegar. Eu preciso de bastante. Minha, tua armadura da... tua capa dá quanta armadura? Minha capa? É. Capa. Nem tem, pega essa aqui, ó. Essa aqui dá dois de armadura. Tá no chão. Vamos ver o que a gente acha aqui, né? É, na verdade, é floresta negra aqui também, velho. Cara, agora eu tô pronto. Ó Gal, as paradas de fazer o barco, elas passam por portal ou não? Passa. Passa? Passa. Passa. Então dá pra gente levar o... Sair do portal do barco lá da vez. Se eu não se engano, já sai o barco dali, ó. Do que sai da base, né? Bom, Axe dispara a saíra na base. Deram papo aí, Betria. Vamos viajar no barco de noite pra já chegar de dia. Não perder tempo de dia na versão. É aquilo? É que lá já tem um portal que eu saio destruir. Isso aí a gente já sai de lá que é mais longe, não vai sair daqui. Esse barco já tá colocado na água. É, o barco já tá na água, vai destruir, vai... É só ir, velho. Descansou, não tá nem dormindo. Descansou e o portal. E o portal? Esse portal aí é meme, Liminha. Esse portal é meme, velho. Vai ser em portal mesmo. E deixa... Porque a gente vai ter que voltar com o barco, tá ligado? A gente vai minerar. É, é que se morrer, entendeu? Vai que morre no Murphy. Pra voltar pelo portal é mais fácil. Se não morre... Apesar de que a gente vai morrer... Vai, vai morrer. E aí é 40 minutos, vai ficar todo aquele drama. Tudo isso que a gente não quer sair de lá, pô. É só quebrar, pegar as quadras e sair de lá. Mas o que precisa? Pra um portal tem? É 40... 40 madeiras de... É, você precisa de madeira de qualidade também. E os olhos lá. Vou pegar madeira de qualidade. Ah, muita coisa também. Os olhos tem aqui. Esses olhos sempre... Ó, tem um portal aqui que dá pra destruir o portal do barco 2. Não é? Ou é esse o portal que você quer usar? Dá pra destruir esse portal do barco 2 aqui. Barco. O portal barco, tá ligado? Nossa, se eu destruir ele eu não volto pra base. Aqui eu já tenho. Só falta as madeiras de qualidade. Tem bastante aqui em volta. Eu pego 40. Aí você consegue fazer dois portal? Consigo fazer dois. Um pra base e um pra onde a gente for. Gente, deixando porta aberta aí nessa altura do campeonato. Depois vai reclamar. Ah, mataram meu porco. Ah, fizeram maldade com meu gato. Entendeu? Uai. Ah. 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 E aí, descansou? Meu, sai pra cortar a madeira. Sai pra cortar a madeira. Você vai pegar a madeira. Tem também isso aí, tá? Vou pegar a madeira de qualidade. Eu já tô com 10 aqui. Falta 30, né? Olha, minha, aí você tá certo, viu, velho? Aí se... Aí dá um bigode e alguém morre. É maior resenha pra voltar. Esse portalzinho vai ser agudo. Imagina, a gente lá do outro lado do mundo morre. Pra voltar o barco lá. O barco lá ainda. Esses três morrem. Aí já era tudo. Ó, já tô com 11. Madeira de qualidade chegando. Eu tô com 18. É 40? 40. Então já foi. Eu tenho 20 e pouco aqui já. Ah, ficou esse jogo aqui. Tem que ficar correndo muito. Não gosto de correr no shift, não. 22. Eu também já votei umas 30 também. Tô votando base, então. Eu vou pegar no... Eu vou pegar no buff do boss. Eu nunca uso pra dar a farmada no outro boss. Eu colei, coloquei, consegui 27. Eu consegui 35. Tá chegando aí. São quantos bosses no jogo? A gente matou dois já. Ah, contando as pedras aqui é boss pra caramba, velho. Porque tem bastante pedra aqui, ó. É mesmo, né? Só contar ali em volta. Sete? Seis? É, tem seis, sete. Aí, Liminha, quer que eu coloque o pau aonde? É. No bausita ali. Qual? Madeira mesmo, normal? É. Tá. Ó, tô descansando indo pro barco, velho. Chega de papo curado, velho. E aí, e aí, e aí, e aí, né? É, tô descansando. Quem quiser andar de barco, o velho da lancha tá saindo aí em cinco minutos, velho. Ixi! É? Ixi, aí, minha. Ele tem coragem de ser em nós, não, velho. É muito papinho, velho. E dividir a cartografia? Oh! Onde? Deixando a baúzinha aqui, BT. Fala, garotinho. O quê? Botei na madeira aí. Bala da madeira. Pô, mudou nada, velho. Cara, vamos pra cima? Bora, 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 bora. Senão a gente vai chegar à noite no lugar, rapaziada. Esse buff renova? Eu tô com sete minutos. Renova? Senta no... Tem um lugar certo, entra no banquinho do lado aí. Meio bugadinho. Bora, Limas. Tô pronto. Bora. Bora. Ué, não vai subir, não? Aí, renovou. Moleque, repara tudo, viu, guys? O machadinho que usou agora. Dá aquela reparadola final pra não ter erro. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Bora, 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 bora. Eu fui, hein? Eu tô insano velas já. Bar pulou, bar pulou. Cara, o nome do portal vai ser Exploracal Exploracal? Exploracal O nosso barco tá firmeza, viu? Pô, vamos pro norte O que vocês estão imaginando aí? Estamos saindo aqui, Lilinha Ninguém foi reto, né? É, reto pra cima, né? A gente tem que ir onde tem o pântano, né? É, mas meio que tem vários Dá pra ir pra cima e achar, né? Pô, o vento O vento, ele tá mandando nós ir pra Ah, é, vamos a favor do vento Boa Bora, Lima Bora, Lima Olha o Lima, imagina, ali atrás Ele tá nem nesse barco aí, não, Lilinha Bora, Lilinha Não, vai, ó Aí, nesse aqui, vem Oxi O quê? E aí, bora, 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 bora Bora Eita, arrebentou tudo Prepara, prepara, repara Ué E E E Cara, tô indo, tô indo aqui pra pra terra desconhecida, sério É Isso aí Caramba, que good é essa, hein, meus vikings Que good é essa, velho Olha, todo mundo equipado Caramba Tá vendo? Esse barcão, velho Olha aí, ó Terra vista A gente pode ir rodeando Até ver o bioma, tá ligado? Até ver pântano Vai circulando Isso Boy Ele é rápido Esse barco, hein Caramba Olha pra cima, galera Tem um árvore de zona gigante, ó Que isso Aqui não é pântano, né Não Pântano é escuro O Minimap Marrom com preto Caramba, que barcão é esse, velho Ali, será que é pântano? Esse é o Perigo do desconhecido, né Vai indo Vai berolando É muita treta, velho Você ir sem saber, né Pra onde você tá indo Vai berolando Que eu tô Analisante Cara, tem um canal ali na frente Meio Pô, parece que Na onde? Ali, ó Uma passagem, ó É Bota pra dentro Bota pra dentro Caramba Caramba, aqui Pô, aqui pra esquerda, meu capitão Aí, beleza Tem uma pedrinha ali Pô, não vai ser difícil aqui Acho que tu vai ter a perícia, não Direitou Foi muito Vai dar novada, vai dar novada Muita pedra, moleque Ó, direita Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Bateu Bateu forte Rei Agora direitou Caramba, velho Será que a gente tá Nossa Mano, vai bem devagar Tira a vela Vai no uso Tá, Rei Direitou Será que tá correto Isso daqui, velho? Dá pra parar E dar uma explorada ali Caramba, aqui Caramba, aqui Peraí, nós vamos passar Vou analisar ele no final Agora É Ué, o barco não tá dando ré, não Velho Tem remo aí? Tem remo aí pra empurrar, rapaziada? Peraí, me dá uma bugada nele aqui Repara o barco aí Vai na velocidadezinha 1 Sim Eu tô Tô velocidade 0, velho Tentando Tô na ré Deixa eu pegar noção aqui, ó Caramba, aí Tu brilhou mesmo Caramba, se bobear Porra Não tá Não tá Léu Sério Pá Ah, 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 ah Não, soltou, soltou Tem que respeitar Aí, ó Caramba Porra Foi mal Agora Soltou Peraí Caramba, olha Ó, fica melhor depois pro canal, hein Essa parte é mais difícil Fica bem tranquilo aqui Cara, o barco tá Fui encalhado, rapaziada Quer tentar ir É impossível Ele não tem aquele esquema do Reminho, do Primeira velocidade? Ele tá, mano É ali embaixo, ó Dá pra ver mesmo É a pedra grande aqui, velho A L minha, papai Vem, anima Por aqui, ó Mano, vai ter que ser por aqui Por aqui, ó Porque tem uma pedra Morri Morri Corri Deixa eu entrar Beleza A L minha, você tirou onda, viu, velho Vem, esquerdou Esquerdou Que isso Bora, Gal, cadê tu? Vou no final do Do Da parada aqui Acho que esquerdolou, viu Entre aquelas duas ali, ó Aqui tem mais espaço É isso, jogou demais Ué Liminha Passou muito rápido, Liminha Eu vou morrer Nossa Nossa Pior que tem um barco afundado ali Deixa eu ver o que que ele tem Nada Vou tentar nadar Bora Beleza Subi, subi Vambora Vambora Eu gostei das Ué Toma aí de ré Calmei, calmei, calmei Bora, garotinho Vai dar merda Vai acabar a minha estâmina Eita Eita Vai acabar Tô freado Tô freando Eita Eita Tá morrendo Beleza Beleza Bora Bora Passamos, velho Passamos do estreito É, direitinho a gente já viu Acho que é pra cima, velho É, pra cima Mar aberto Uh Caramba Que perrengue, hein Tem uma ilha na nossa frente Cuidado Direitola E uma ilhazinha na esquerda também Ou na direita também Esquerdola Aí Como é que repara o barco É martelinho É, mas tem que ser a mesa Aí ele tá metade do HP É uma ilha aqui Ou tu vai pra direita dela Ou esquerda Esquerdolou aqui, né Esquerdolou Pô, agora que a gente quer achar pântano Cara, direita ou louva, velho Esse parque é tudo panice, ó Cara, é muita ilha Tá maluco, cara Olha o tamanho É, estamos indo meio que em direção àquela árvore lá, né Pode ir pra direita ali É, esquerda não tem nada Vamos ter que dar uma volta nesse idioma aí Full direita, pai Caramba, aqui é mar aberto, hein Caramba Olha o tamanho das ondas Ficou esquisito Olha, ali tem um canal também, ó Ó, estão vendo? Canalou Da esquerda reta aqui Olha, olha os peixes aqui Caramba, olha o peixe E aí, canalou, né Se bobear, era melhor ter ido pra baixo Onde tá marcando o boss ali O massa 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 óssea, velho Não é tarde não, velho Não é tarde, não é tarde Vai dar bom, velho Não passa um desviado, não Faz o contorno Porque eu acho que a chance de ter mais coisa do bioma certo lá é maior, velho Só que o problema é que agora a gente tá contra o vento, aparentemente, né Eita, olha o tamanho Polimia, e a sua vara pra nós ir pescando? Tô na base Caramba, olha o abalo, velho Olha o abalo Caramba, pegou três peixes Afileirado Que que é essa? Dormi nada, dormi nada Tava só vendo um negocinho aqui Tô curtindo a vista, né Caramba É, aqui a massa do vento tá tensa Caramba, velho É, cada vez mais aí O jogo deixando o recado do portal, velho Tá maluco Olha Proibido se locomover, velho Vai ser sete dias e sete noites em alto mar Na velocidade um sem vela Ele não vai no... Não tem remo, tá ligado? A gente não consegue remar É, naquele outro barco tem esse esquema de velocidade um Não, tem aqui, tem até velocidade três Não, deixa eu dar uma lolada aí Tem velocidade um, dois, três Mas o problema é que tá contra o vento Muita pedra aqui na frente, hein, capitão Porque a um, a um ela não precisa de vento É remo, a gente tá no remo aqui Muita, muita pedra aí, capitão Cara, a gente vai fazer uma manobra legal Que é essa aqui, ó Pegar esse vento da latera Depois a gente vem vitorando Legal Aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou o barco A gente vai cair em alto mar É cansado E eu avisei O que você tá falando da esquerda, moleque? Começa a ir mais pro meio aí Bora Caramba, ficou noite, velho Nós não tá saindo do lugar Vai rolar, vai rolar Caramba, olha o tamanho dessas ondas Meu amigo E essa barca não virá Olheu, olheu lá Ah, não Eu creio quem vai pegar É aqui, rapaziada Se quiser pegar vento vai ter que ser por fora E aí, o minimap aí, o que vocês acham? Não, é Se quiser pegar vento vai ter que dar essa volta maior aí É, tem um outro ancião Que é o boss Tem um outro ancião Marcado ali pra frente Ou seja, vai ter terra aqui É Tá ligado? Vai ter terra Autoriza aí o caminho Vamos Vamos Cinema, hein? Terra na esquerda aí, capitão Muito Dá pra seguir Essa reta aqui Um pouquinho mais pra direita Tem pedra aqui na esquerda já Fica um pouquinho assim É Eu tô aqui no limite do ventini, velho Aí, toma então Porra, tem embaixo que a gente não consegue ver, né? Por isso que não é bom chegar próximo Ah, agora tá o vento, vento, vento Mudou tudo Mudou tudo Legal Estamos estourados Estamos estourados Quem manda é nós agora Quer descer ou quer ir no... Aquele ancião Fumaça óssea Desce, desce Continua descendo Ah, vou por fora aqui Meu capitão Barba gorda, velho Vambora 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 Fica de cima Essa é a aventura Daqui a pouquinho Pântana direita ali, hein? Não é? Ó, árvore de pântana... Pântana direita Mas é aquele DF lá Que ele tava É Gente, vai ter que dar a volta Acho que não tem passagem, guys Aqui Tem, tem Tem Aqui é a mara, aqui ó É mesmo Aqui ó O Woody Caralho Muito burro, né? Então tamo bem, velho Quando tem vento Tamo bem Caramba, ó a lua, velho Tu sabia que as casas Que são feitas no litoral Em lugar que tem Ovos de tartaruga Tem que botar a luz vermelha Na casa Pra tartaruginha não se confundir E não ir pro lado errado Porque ela se orienta Quando ela nasce Ela segue a luz da lua Pra ir pro mar Se não vai pra BR, velho E atropelada Toma essa aula aí, Liminha Muita neblina, Capitão Barbagorda Tô sem É com você aí Minha visão Minha visão Eu vou na noção marítima Eu vou na noção marítima Eu vou na noção marítima Aqui é o Titanic Ó Aqui eu vou me guiando Pelas coordenadas Se for bater Eu aviso, tá ligado? Se for bater Eu aviso Mas vai ser um negócio Meio Titanic Vai sair um iceberg da neblina Vai sair um iceberg da neblina Aqui a gente fez Titanic Mano, a gente tá bem A gente tá bem Nesse vento aqui Pô, podia dar pra fazer uma base no barco, né? É, um barcão maior, né? Já tentou fazer a mesa no barco? Tenta aí, pô Não dá Deveria Fat Sparrow, visualização, a ponte Fat Sparrow? Fat Sparrow, visualização Tá tranquilo, não tô vendo nada Mesmo Vocês estão comendo dentro do bar? Eu tô de jejum intermitente aqui Eu comi um negocinho aqui Eu comi antes de entrar pra não vomitar Caralho, esse jogo é só água, bicho A gente é muito bravo, né? Tamo, mano Mar aberto à noite na neblina Oi, se a gente fizer o boss, já Tá pegando ali pra ele Podemos É, não Essa excursão, antigamente Na nossa época que a gente tá vivendo aqui Não dava pra ir fazer só uma coisa Tem que ir pra Faz o boss E traz todos os loot, velho E os farms A gente tá indo pro massa ósseo É não, se bem que a gente vai ter o portal, né? Quando chegar Dá até pra escolher O que é pra ir e voltar Tem isso também Caramba, tô vendo nada, velho Tá tranquilo Meu capitão aí Holandês comedor, velho Tá tudo tranquilo Caramba, velho O pior é que várias vezes Parecia que a fumaça era Uma montanha ou alguma coisa Mas eu tô segurando Virou dia Virou dia Ô, ô, ô Calma Ah, planície Essa planície é dura ali, minha Beleza, beleza Pode ir Tá tranquilo, BT Aí, melhorando, né? Visão Visão além do alcance Caralho Olha o peixão aqui do lado Olha a diferença, velho Tá me chegando, hein, meus consagrados Que dúvida é essa, velho O pessoal ficou falando que esse mar é perigoso Tem nada nesse mar, velho Nada, nada, nada E a noite ainda, né? A noite na neblina, velho Nada, 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 nada Ondas grandes, hein, meu capitão Ondas grandes Fica mais pro meio, Gal Eu tô no meinho Eu tô no meinho É, vem mais pra traseira Pro bico do barco não afundar Se não é Ué, eu tô mantendo o bico do barco certo, velho Você tá equilibrado Vê se é atrás e vai na frente Aí, ó E o liminha no meio Sim E aí, ó E aí, ó E aí, ó